Uma carga de remédios avaliada em mais de 3 milhões de reais foi recuperada pela polícia em Goiás. A operação da Polícia Civil concluiu que o medicamento estava sendo vendido em farmácias de Aparecida de Goiânia. Boa tarde para você, Ariane Cândido. Boa tarde, Aloares. Boa tarde para você de casa que está assistindo o Balanço Geral. Exatamente, Aloares, esses medicamentos estariam sendo vendidos nessas farmácias de Aparecida de Goiânia. Em uma delas, inclusive, foi cumprido o mandado de busca e apreensão. E isso aqui é parte, uma pequena parte do que foi apreendido. Vários medicamentos que vinham de São Paulo e Paraná. Nós vamos ao vivo agora com o delegado Diogo Barreira, que é um dos responsáveis por essa investigação. Delegado, como vocês chegaram a vocês e a investigação de que esses medicamentos, essas cargas, na verdade, estavam sendo desviadas e trazidas para farmácias de Aparecida de Goiânia? Boa tarde a todos. A Polícia Civil, juntamente com a Polícia Civil de São Paulo, começaram a monitorar essa carga que havia sido roubada em Valentim Gentil, no estado de São Paulo. Mediante troca de informações, conseguimos localizar três farmácias aqui em Aparecida, que estavam revendendo essas mercadorias. E uma farmácia em Goiânia também, que era, inclusive, um centro de distribuição para farmácias menores, com alguns receptadores já conhecidos aqui por essa unidade policial. E conseguimos prender duas pessoas em flagrante pelos crimes de receptação qualificada e associação criminosa. Agora, como que é a pessoa de bem, né? Que está comprando um medicamento desse, sabe que você está comprando um medicamento certo, ou é algo errado, de carga roubada? Eles vendiam por um preço muito abaixo do mercado? O que já foi apurado a respeito disso? Na verdade, eles não vendiam com um preço menor, mas não muito abaixo do mercado, justamente para não desconfiar, né? Então, assim, a polícia... É difícil a cidadão de bem que vai lá comprar, inclusive, até para a gente que é mercadoria original, não tem nota, né? Isso, mas é um trabalho da polícia mesmo, de investigação, de inteligência, para descobrir de onde vêm essas mercadorias roubadas. Essa questão de ser uma receptação qualificada, o que isso influencia na questão até da prisão desses indivíduos? A qualificada, a receptação qualificada tem uma pena maior, de três a oito anos, e ainda tem associação criminosa. Ele vai responder para uma pena de aproximadamente 15 anos aí, quando junta as duas penas, né? E quem são essas pessoas? São gerentes de farmácia, são donos de farmácias, também tem os receptadores, que são os distribuidores, tem grupos de WhatsApp aqui em Goiânia, de pessoas que comercializam essas mercadorias roubadas, são roubadas em outros estados e revendidas a comerciantes aqui de Goiânia. E são parentes? São parentes, inclusive um é pai, o outro é filho, o outro são amigos, né? Então, tem grupos realmente, esses que foram presos, eram o pai, eram o dono da farmácia, que comprava e o filho gerente, né? Estavam lá comercializando essas mercadorias roubadas. E, obviamente, sabiam que eram roubadas. Sabiam, eles sabiam, sabiam que não tinha nota, sabiam que eram mercadorias compradas abaixo de preço de mercado, muito abaixo, só que eles não vendem muito barato para o consumidor, justamente para não desconfiar. E como que fica a partir de agora? A partir de agora, a polícia continua a investigação, existem dois integrantes dessa organização que estão foragidos, a gente já pleiteou as mandadas de prisão temporária deles, e vamos em busca deles até prender e desbaratar essa quadrilha por completo. Eu agradeço muito a sua participação, Aloares, e teve uma outra operação aqui pela DECAR, quem vai falar com a gente é o delegado Alexandre Bruno. Delegado, foi uma força-tarefa, né? Que conseguiu prender muita gente que estava foragida aí. Sim, boa tarde, boa tarde, Aloares. Essa operação que nós denominamos tranca de aço, nós pegamos aí rescaldos de operações anteriores, e percebemos, a gente monitora o pós-prisão, que alguns desses agentes deletivos estavam foragidos. Nós reunimos força com a polícia militar, e na sexta-feira iniciamos essa operação com a prisão de 12 pessoas foragidas. Todas elas envolvidas aí com roubo de carga, furto de carga, receptação, e outros tipos de crimes que são praticados nas rodovias. E nós vamos prosseguir nessa operação, que restam outras pessoas a serem capturadas. Agora, essas pessoas todas envolvidas com roubo de cargas, foram presas, e por que estavam soltas? Elas são pessoas que de repente fogem ali do semiaberto, por exemplo? Sim, algumas fogem pelo semiaberto, outras têm concedido em seu favor um HC ou uma liberdade provisória, descumpre os preceitos, os requisitos desses institutos jurídicos, e tem que voltar para o sistema e fica foragido, no estado de foragida. Nós conseguimos fazer com que essas pessoas regressassem, e agora, dentro da força-tarefa, nós vamos estar monitorando sempre esse tipo de situação. Agradeço muito a sua participação. Muito importante, né, Aloares, esse tipo de trabalho, porque se a pessoa já está ali, naquela condição de um semiaberto, por exemplo, sai e não volta, bem intencionada essa pessoa não está. Para voltar a cometer crimes, a gente sabe que é daqui para ali.